Música Lá vem a cobrança pela esquerda, Ronaldinho Gaúcho bateu, bola pra dentro, Dário Desvio! Gol do Atlético! Gol do Atlético! Na marca dos 42 minutos, abre o placar para o Atlético Mineiro, pode ter sido o gol da vitória bem no finalzinho do jogo. Cobrança de Ronaldinho Gaúcho, precisa como sempre. E aí o tradicional, a tradicional comemoração peito contra peito, que ficou famosa na Libertadores do ano passado. E aí o San Vicente lamenta, veja de novo a cobrança do Ronaldinho. O Jô desvia quando subia ali com os zagueiros e bota pra dentro do gol. 1 a 0, Maurício Noriega! Demorou, mas aconteceu. O Atlético conseguiu explorar o ponto fraco da equipe do Samora, que é essa bola aérea defensiva. E aí E aí E aí E aí